Hoje eu vou apresentar pra vocês um sistema de RPG nacional muito bacana que você pode baixar pagando o quanto você quiser, inclusive gratuitamente. Eu tô falando do Arcana Primária e eu tô aqui no site dele. De cara vocês já conseguem ver que as artes são maravilhosas, né? O sistema aqui é o sistema feito pelo Vitor Troiani e o Alexandre Katz, né? Que inclusive eu já bati um papo com eles aqui no canal falando sobre como foi desenvolver o sistema, né? Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e vou deixar o link também aqui pro site do Arcana Primária, tá? Então aqui a gente já vê as artes maravilhosas também, todo com uma pegada assim old school e todos os artistas são artistas nacionais também aqui. O Bernardo Hasselmann que inclusive jogou com a gente uma aventura aí de Ozzy lá no canal de lives, o Carlos Castilho, né? Grande Castilho, o Diego Gregório e a Jade Jerônimo, né? O Spider aí. São artes muito bacanas, muito, o livro tá lindo assim, vou falar pra vocês que tá maravilhoso, né? E aí uma vez que você entrar no site aqui que vou deixar o link no primeiro comentário fixado, pra baixar você vai clicar aqui em loja e aqui você vai ter dois livros, né? O Guia do Aventureiro e o Tomo Metafísico. Pra baixar qualquer um deles, basta clicar numa imagem aqui, você vai ser redirecionado pra página de download e o legal é que os autores colocaram pra você pagar o quanto você achar justo. Então os primeiros se você quiser testar, baixar o sistema e depois pagar, fica a vontade pra fazer isso, né? Tem o pix dele aqui e você paga o valor que você achar que esse trabalho maravilhoso merece. Então basta clicar aqui em download e você vai baixar o PDF aí e baixa também o Tomo Metafísico, né? Que é o livro de magias, que inclusive é um ponto alto desse sistema aqui que vou falar depois. As magias aqui são muito diferentes, muito legal. Então eu tô aqui com o PDF aberto e vocês podem ver que aqui no lado ele já tem todos os marcadores aqui pra você avançar o livro, né? De uma forma muito mais rápida e isso ajuda muito principalmente pra quem vai jogar online, né? Essa capa maravilhosa, as artes maravilhosas, como eu disse, né? E a ideia do Arcana Primária aqui é ser um jogo que proporciona, né? Aquele estilo de jogo old school, mas pegando muitas influências de jogos modernos, né? Então esse é um jogo, né? Que na minha opinião, ele é um meio termo ali entre o que a gente vê em sistemas mais modernos como o D de quinta edição e outros aí Pathfinder e os jogos old school como o próprio Old School Essentials e vários outros aí. O D DBX. Então aqui ele é um um jogo excelente, né? Tanto pra pessoas que tão iniciando a jogar ou tão vindo da quinta edição de sistemas aí como Tormenta e querem testar algo um pouquinho mais old school ou pra galera que quer old school, mas que não curte tanto aquela pegada tão heróica assim de alguns jogos mais modernos, né? Então aqui a gente vai ter os créditos aí, todo mundo que trabalhou no livro, né? Temos mais ilustradores aqui, o Alan Ribeiro, né? O projeto gráfico do Tomás Saavedra, Diego Gregório aqui, Fábio Castro, Geraldo Marinho, José Paiva, né? Renan Oliveira, Yuri Costa e o Yuri Perkowski, né? Então são alguns dos das pessoas que trabalharam aí nesse livro maravilhoso, né? O Demi Quiral aqui, grande Quiral, trabalhou como consultor aqui do projeto, jogadores de playtest, revisão do Roberto Causo aí, então muito bacana o sistema como um todo. Aqui, né? Já no início do jogo, ele fala assim que o sistema, ele não vai se preocupar com essa questão de balanceamento, né? Então a letalidade desse jogo é bem alta, assim, nesse sentido, né? Os jogadores devem usar a criatividade dele, algo muito interessante pra poder lidar com os desafios, nem sempre indo pro combate. Então procurar soluções que extrapolem a ficha, isso é algo muito interessante, tá? Ele usa o set de dados que a gente tá acostumado aí em RPGs medievais, como o D20, tá? Sendo o D20 aí o dado principal pra fazer as rolagens de ataque, por exemplo. Pra criar um personagem também é algo muito rápido, né? Aquele sistema de rolar três e d seis e você vai anotando ali os bônus de acordo com o número que foi rolado, né? O legal é que aqui você pode escolher onde você coloca esses atributos, eles não são rolados em ordem, tá? Você vê aqui que em oito passos a gente cria o personagem, algo muito rápido mesmo, tá? Aqui no início vai ter uma explicação básica de como criar esse personagem, é algo super simples, até porque se a letalidade é alta, a criação de personagem deve ser algo muito rápido de ser feito também. E aí vamos dar uma olhada aqui nas ancestralidades, né? Que são basicamente as raças do jogo e as classes também, porque tem muita coisa interessante aqui. Vamos ter primeiro aqui os humanos e vocês vão ver aqui que cada ancestralidade é algo super rápido, né? Então a explicação aí de quem eles são, tá? Então temos humanos, elfos, meio elfos, anões, pequeninos, né? Os gnomos, os orques que aqui é uma ancestralidade bacana também, né? E goblins também, você pode jogar com eles aqui e tem algumas restrições de tamanho. Isso significa que dependendo do seu tamanho, você não vai poder usar determinada armadura ou você vai ocupar determinada área, né? Então aqui tem uma explicação de como isso funciona, tá? E aí a gente já vai direto pras classes, que é uma parte muito bacana porque aqui a gente vai ter uma divisão muito interessante entre quatro grupos de classes. Então temos classes guerreiras, classes divinas, classes ladinas e classes arcanas. A gente vê essa tendência aqui até no próprio one day day, né? De dividir as classes, né? Dentro de grupos ali. Isso é muito legal porque às vezes você quer fazer um guerreiro, mas você não quer fazer aquele guerreiro comum, tá? Então aqui você vai ter várias classes dentro do arcana primária que extrapolam bastante, tem um gostinho próprio, né? Por exemplo, legionário, você pode fazer uma classe guerreira do estilo ali de alguém que tem um conhecimento tático do campo de batalha, por exemplo, né? Cê pode fazer um arqueiro que tá dentro dos guerreiros também, cê pode fazer o bárbaro clássico, um gladiador, olha que legal isso aqui, né? A gente vê muito em Darksão os gladiadores e os lanceiros, né? Cada um vai ter sua peculiaridade e olha como é rápido, né? Uma página aqui você sabe de tudo. A diagramação desse livro também tá muito bacana. Já nas classes divinas a gente vai ter o clérigo aí, depois o paladino, o druida e o monge, né? Que tá dentro de uma classe divina que eu achei bastante legal. Então ele tem uma pegada ali relacionada com a religiosidade, né? Que é algo muito bacana, ele também pode conjurar magias. Aí cês conseguem ver aqui que a gente vai ter três jogadas de proteção, né? Isso aqui me lembrou. Que é vigor, reflexo e magia. Então são as jogadas que você vai fazer aí pra se proteger de danos da da do ambiente, né? Mesmo ou de ataques de algumas criaturas, cê sempre vai fazer essas rolagens aqui olhando na tabela da sua classe, tá bom? Já nas classes ladinas, a gente vai ter o ladrão, clássico ladrão aí que faz escaladas, que abre portas, o assassino, né? Que é uma classe que muita galera curte também. O bardo que tá dentro das classes ladinas, né? Isso eu gostei demais, porque o bardo aqui ele tem essa pegada de decifrar códigos também, algo muito bacana. Temos o desbravador, que é uma tradução interessante aqui pro ranger, né? Só que ele ele tem uma pegada diferente aqui, tá? Ele é realmente aquela pessoa o batedor que vai na frente, vai entrando no mato, sabe? Isso é muito legal, sempre bom ter um desbravador no grupo. Temos também o espião, então o espião aqui tem habilidades únicas específicas pra ele e já nas classes arcanas temos o mago, né? O ilusionista e isso é muito bacana, né? Quem nunca quis fazer um ilusionista aí? É o mestre ali de escapar das coisas, de fugir, né? De situações estranhas, ele pode fazer ilusões pra enganar no caso mesmo as pessoas. Temos também um necromante e o psionico, né? Que vem aqui como uma classe eh eu vejo aqui muita referência de Dark Sun, né? É muito legal isso, né? E assim, eh eu tô falando das classes, né? Como se elas fossem classes básicas, mas as classes aqui elas tem uma pegada única, tá galera? Então eu recomendo que vocês dêem uma lida em cada uma delas, cada classe aqui vai ter sua pegada única. Olha essas artes, galera. Olha essas artes que massa, sabe? Então, essa arte do necromante, por exemplo. Olha o druida, sei lá. Você vai ver assim que é um estilo diferente, eles dão um gostinho diferente pra cada uma das classes, né? Isso é algo que eu gosto bastante, né? Quando não é simplesmente aquele basicão, né? E aí, né? Uma coisa importante, muito importante da gente falar, é falar um pouco sobre a metafísica das magias, como é que funciona, né? A questão da magia, que é uma parte muito legal aqui dentro do jogo. E quando eu falo que a magia aqui é um ponto forte, eu falo porque ela é extremamente simples de ser entendida. Então, você vai ver aqui que o capítulo de magia explicando como lançar feitiços, preparação, é algo muito básico, né? Super simples de entender. Quando eu falo básico, significa no sentido de que é algo menor ou simplória ou não. Acho que eles conseguiram colocar bastante sofisticação aqui pra deixar algo simples de ser entendido, né? Mas quando você vai ver a lista de magias, é algo extremamente novo, assim. Cê vai ter magias ali que tem um gosto que é como se você tivesse lendo pra quem já joga RPG há muito tempo, um jogo pela primeira vez, um jogo de RPG pela primeira vez, sabe? Eles repensaram dezenas, dezenas de magias, cês vão ver isso. A gente pode até ver aqui no tomo metafísico, né? A gente vai ter aqui no começo uma desamiguação, né? Explicando o que que significa cada coisa, né? Até pra facilitar ali como preparar as magias novamente, né? E olha isso aqui, galera, são muitas e muitas magias, tá? Então, pra cada uma das classes aí, cê vai ter vários círculos de magia, né? Algumas vão até nove e algumas, por exemplo, o clérigo, druida, vão até o sétimo, né? E aí o legal é que você vai ter vários tipos de magias diferentes. Então, se você parar aqui, por exemplo, nas magias do psionico, você vai ver que eles simplificaram como não trazendo um sistema de psionismo extra, né? O psionico usa magias, simples, né? Então, você pode vir aqui e dar uma uma lida nas magias, cê vai ver que o estilo das magias, né? O o que eles conseguiram trazer, assim, cê vai lendo, cê vai pirando, porque é realmente uma visão nova que se dá pra pro estilo de magia. Sei lá, vou dar um exemplo aqui, qualquer aqui, ó, cliquei no necromante aqui, ó, sanguessugas de hiatro, ó. Então, cê faz um ritual de dez minutos, as vítimas entram em contato com um punhado de sanguessugas se se falharem na jogada de proteção, né? E recebem o nível de pontos um de seis mais bônus de dano ou metade se passarem. E olha que legal, cê pode usar ela também pra remover veneno, né? Já que a sanguessuga tá chupando ali o sangue da pessoa. Então, olha isso que legal, galera, muito legal, fortificar golem, jato ácido, né? Tô olhando aqui necromante, né? Mas, por exemplo, ilusionista, tem magia aqui talvez de blefe ilusório, criaturas sombrias, medo, né? Portal ilusório, repelir. Então, muito legal aqui, eu recomendo que vocês deem uma lida nesse livro, porque é fácil de aprender, ele tá em português, completamente português, então não precisa se preocupar em traduzir, passar pras pessoas, e você pode baixar pagando quando você achar justo. E aí cê deve tá pensando, nossa, mas eu não sei mestrar. Galera, eles colocaram aqui uma aventura inteira aqui com mapas, com tudo pra vocês jogarem. Então, eles fizeram essa aventura que foi eh jogada num playtest, né? Eles estavam me falando que demorou tipo uns seis meses no playtest essa aventura. Então, só jogando, aprimorando. Então, tem tudo pronto aqui pra você jogar. Vai ter moedas, equipamento, né? E legal, né? O equipamento, o peso aqui, é muito fácil de calcular porque ele usa basicamente aquela ideia de peso por moedas, né? Então, pra quem tá vindo de sistemas mais atuais como o The Deck da edição, pode até estranhar no começo, mas vai perceber que isso aqui é algo super simples de você fazer gerenciamento de recursos, cê não precisa ficar pensando quanto peso, quanto eu consigo carregar, quanto de força eu tenho, sabe? É super simples, cê bate o olho na moeda e consegue converter isso no peso de um jeito muito rápido. Então, eu recomendo demais vocês dar uma olhada aí no Arcana Primária. Tava pensando em rodar uma aventura aí no canal, que que cês acham, hein? Deixe seu comentário aqui, fala se você jogou, o que que cê acha e se você gostou desse vídeo aqui, vai gostar desse outro aqui onde eu apresento também outro sistema muito bacana que eu acho que você vai gostar de conhecer. Até o próximo vídeo pra uma nova aventura.